Alguns anos atrás, aquela época ainda era, vamos dizer assim, uma vida bem desregrada, tinha uma vida bem maluca, por dizer, aí acabei me envolvendo com uma mulher. Eu estava voltando do trabalho um dia, morava com a minha mãe na época, aí minha mãe falou que ela tinha ligado, essa mulher tinha ligado para que precisava falar comigo. Peguei e saí de casa, fui até a casa dela, aí ela falou para mim que estava grávida. Falei, eu vou assumir, falei, jamais, pensei em outra hipótese, que não fosse a criança vir ao mundo. Eu vou dar toda a assistência durante a vida inteira, só não vamos nos casar. Só que logo após que a criança nasceu, aí já mudou um pouco, porque ela queria ficar comigo, a mãe. E aí eu não tinha intenção de ficar com ela. Então ela entrou na justiça para a questão de pensão, como que fosse, sei lá, um meio de forçar a gente ficar junto. Aí foram passando os anos e cada vez mais era mais conturbado. Até porque nesse período eu conheci a minha esposa, que eu estou casado hoje. E foi complicado, sempre foi difícil, toda a relação foi muito difícil. Eu notei, no decorrer do tempo, que a gente tinha muito poucas semelhanças, eu e a criança. Eu peguei e falei, eu vou fazer um exame de DNA. E eu fiz. E realmente não era meu filho. Deu negativo. E foi só o começo do problema. Parecia ser o final, né? Mas aí eu fui até o trabalho da mãe dele e falei para ela, falei, olha, isso é um exame de DNA do nosso filho. Ela falou, mas você quer dizer que ele não é nosso filho? Eu falei, não, eu não. Eu falei, o exame está dizendo isso. E aí ela falou, não, realmente ele não é. A gente já tinha uma relação, eu tinha oito anos de idade. Então aquilo para mim foi muito ruim. Para mim, não só para mim, como também pensei na criança. Eu tentei continuando a minha vida, né? Passou um período, eu recebi uma intimação em casa da mãe, dizendo que o exame que eu tinha feito era falsificado. O juiz mesmo que pegou o exame, ele falou, olha, esse é o centro de referência que nós usamos para nós realizarmos os testes. Foram quase dois anos para fazer um novo teste. E nós fizemos e realmente deu que não era meu filho. Eu acompanho o Padre Marcelo praticamente de quando ele começou. Quando eu era lá no Galpão, né? Eu cheguei lá muito, né? Muitas vezes, levava a minha saudosa mãe, né? Minha mãe gostava muito de ir. Embora a gente morava longe, né? Porque eu morava na Moca. A gente até lá era um pouco longe. Mas eu sempre ia, ia muito lá. Era maravilhoso, né? E eu me lembro que num sábado, no momento que o padre pede para a gente fechar os olhos, eu lembro nitidamente que via uma menininha, uma menininha pequenininha, e Jesus com ela na mão, né? Assim, de mão dada. Ele chegou para mim e falou, olha, cuida dela para mim, né? Foi muito emocionante aquilo, me tocou muito, né? Aí passaram alguns dias, minha esposa falou que estava se sentindo diferente e tal. Fomos no médio. E ela estava grávida. Passou o período todo, nasceu e está aí hoje. Minha filha é o presente maior aí que eu ganhei, né? De Deus, de Deus mesmo. Ele deu ali o meu maior presente. Eu diria para alguém que está passando alguma dificuldade, essa pessoa, amar Jesus. Dizer como o padre Marcelo fala, Jesus eu te amo, Jesus eu confio em vós. É uma libertação tão grande quando começa o programa, que você às vezes está vendo uma segunda-feira, né? Um dia tenso, muito trabalho. E às vezes você está ali com todos aqueles problemas, né? Do dia a dia, do cotidiano. Quase que sai tudo assim, o Espírito Santo remove aquela gente. Eu sinto muito forte a presença do Espírito Santo. Minha filha, no começo, no comecinho do programa, ela não acompanhava. Ficava no quarto, mexendo no celular, né? Bem distante. Mas com a graça de Deus, aí, de um tempo para cá, ela já está ali na sala. Tem músicas que eu sei que ela gosta. Com fé em Deus, ela vai estar ali, em breve, assistindo o programa inteiro.